E aí pessoal, esse aqui é o cavalete lateral pra motos da gira-roda. É um apoio de metal pra ajudar a tirar roda do chão quando for necessário fazer alguma manutenção na moto. E eu sei, eu sei que um pedaço de madeira serve do mesmo jeito e faz o mesmo trabalho, mas calma, já já eu falo sobre isso. Na caixa, além do cavalete lateral, estão inclusos uma luva de pano, uma mini latinha de WD-40 e um pedaço de emborrachado extra, além de alguns adesivos da gira-roda e uns panfletos de propaganda do WD-40. A borracha extra serve pra você substituir os pontos que entram em contato com o chão e com o chassi, caso eles venham a se desgastar com o tempo. O produto é bem fácil de usar, então não vou me estender muito aqui. Mas basicamente você escolhe um ponto de fixação, regula a altura e coloca ele no lugar como um calço. Um conselho que eu dou é dar uma levantada na moto com a mão enquanto coloca ele no lugar pra facilitar. Daí, é só dar uma bateria na parte de trás depois de pôr a trava pra que ele fique no lugar. Mas afinal de contas, por que eu comprei isso ao invés de usar um cavalete central ou um pedaço de madeira como um calço? Basicamente, tamanho e praticidade. E eu tenho duas motos aqui, então eu queria algo que eu pudesse usar nas duas de forma independente e que não ocupasse tanto espaço. Ele é relativamente pequeno e é dobrável, então é fácil de guardar aqui em casa e até tranquilo pra levar em viagens que a seja necessária. Eu particularmente não gosto de cavalete central. Eu tenho uma moto treo justamente pela distância extra do solo. E o cavalete central acaba roubando um pouco disso. Eu costumava fazer muito off-road e nas vezes que eu fiz com motos cavalete central, o cavalete ficava balançando, às vezes pegando no chão caso o terreno fosse mais acidentado, e até em curvas mais agressivas no asfalto ele acabava encostando também. Então me tirava segurança e adicionava peso na moto por algo que eu não usava com muita frequência. Por isso eu prefiro não usar a cavalete central nas minhas motos. E eu sei que preço é uma questão meio subjetiva, mas é uma peça de inox, então provavelmente vai durar o resto da minha vida. Pra mim isso é um bom retorno de investimento em termos de vida útil. É tudo uma questão de encontrar algo que se adequa às suas necessidades específicas. E é isso aí pessoal, qualquer dúvida é só falar aqui nos comentários, tá bom? Boa pilotagem pra vocês. Boa pilotagem pra vocês.